Quem acompanha o Poc Nanguim viu que muito recentemente nós lançamos um papel jornal sobre a revista Heróis da TV Que foi uma das primeiras mensais que a editora Abril colocou no mercado Junto com Capitão América e com Tuba do Drácula Então ela tava lá na primeira leva Tava Em 1979 O início da trajetória da editora Abril com Marvel Depois ela viria a adquirir a DC também Aqui no Brasil Trajetória essa que durou até 2000 Com Batman até 2002 Isso aí Nossa 79 89 99 23 anos 23 anos de trajetória A Panini já vai empatar daqui a pouco A Panini já já tá empatando E aí como a gente sabe em 2002 Na verdade um pouco antes Quando que a Marvel começou a sair pela Panini? Acho que foi em 2001 Então foi um ano antes A Panini abriu primeiro perdeu a Marvel Depois perdeu a DC É foi isso Pra Panini né E quando a Panini assumiu A Panini assumiu em 2001 então 20 anos já De revistas mensais da Panini no Brasil galera Como o tempo voa Alexandre A gente acompanha mensal em banca desde a época de tono abril lá de trás Que doideira né cara Caraca Outro dia eu fui em Paranáquara Nas minhas férias E meu irmão perguntou pra mim assim Você ainda vai em bancas? Eu olhei pra minha esposa Olhei pra ele Todos os dias Você queria falar Ainda existem bancas? Olha a verdade É que triste a realidade As bancas vem diminuindo cada vez mais A gente frequenta a banca há muito tempo A ideia do programa de hoje então É mostrar pra vocês Ao longo desses 20 anos De editora Panini A evolução De suas revistas Mensais Evolução e involução E evolução e involução É verdade Vocês entendem Cara e parando pra pensar Foi durante a abertura do programa Que eu me liguei Que a Panini daqui a pouco Empata com a editora Abril né A editora Abril na verdade Durou um pouquinho mais Trabalhando com mensais Porque ela perdeu a Marvel E a DC Mas ela continuou com spawn Até 2005 Ela ficou fazendo spawn Ah bem legado cara E depois foi pra Pixel E depois Exatamente Depois migrou pra editora Pixel Então ela ficou bastante tempo Foi aí um total Fazia contra Corta isso Não quero fazer uma coisa Foi um total de 26 anos Então que a Abril ficou no mercado Publicando mensais De super heróis Aí olha que curioso né Porque a Abril começou com a Marvel E depois ela pegou a DC E isso se repetiu com a Panini também Ela primeiro pegou a Marvel E depois ela pegou a DC E quando ela trouxe Ela encarou A tarefa de publicar mensais No Brasil Na época era uma tarefa Muito difícil Porque a Abril conseguiu perder Muitos leitores Em sua reta final Como editora de quadrinhos Por causa daquela fase Do Super heróis premium Super heróis premium Que ela migrou Do formatinho Pro formato americano E deu um salto De preço Absurdo Eu lembro Nessa época Eu colecionava Alexandre Ela entrou com um papel melhor Com uma capa Meio cartonada né Embora não fosse exatamente cartonada Mas é Com um cartão Baixo assim Digamos assim Uma gramatura baixa Tentou fazer umas coisas Mais parruda Só que Talvez Talvez tenha sido Fora de época Foi fora de época Total 9,90 galera Uma época que era 4 e pouco No máximo Uma revista Você dobra de preço De repente assim Eu lembro que na época Foi vanguarda demais né Eu e meus amigos Todos falamos Não tem como Não dá pra comprar E paramos de comprar realmente né E aí A Abril foi perdendo E aí quando a Panini pegou A Panini eu acredito Que de início Ela teve uma estratégia inteligente Porque ela não começou De cara No formato americano Ela já começou Com um formato maior E aí nós vamos pegar As revistas Que nós temos aqui Várias delas E com preço menor Então Olha Agora uma editora nova Fazendo um formato maior Que aquele da Abril E com preço menor Agora sim Vou voltar A comprar GB né Mas você sabe Que tem uma coisa aí Que dizem Que aconteceu por trás Bruninho É que o uso Do formato americano Ele na verdade Ele é muito prejudicial Isso aí foi só Quando eu comecei A trabalhar lá na Meet Que eu entendi Prejudicial no sentido De não fazer Uma boa economia De papel Por causa das chapas Que você compra De papel Você não tem Um bom aproveitamento Aqui nas gráficas brasileiras Exatamente Esse é um aproveitamento Bom pra gráfica americana Das nossas gráficas Não é bom Por isso que por exemplo Outras editoras Buscavam o tamanho O tal do formato paraguaio Que eles reduziam um pouquinho Porque você ganha muito Em termos de preço de gráfica E eu acho Que a ideia da Panini Nesse sentido Na hora que ela aumentou O tamanho Foi buscar um melhor aproveitamento Exatamente Tanto que foi abril Que começou esse negócio De formato americano Sabe Bruninho Eu peguei minha coleção antiga E eu fui comparando Eu nunca tinha feito isso Comparando as revistas Da Ebal Da Cruzeiro Da RGE Da Orbis Da JEP Da GEA Da Block A Block no formatinho Mas nenhuma delas Tinha um formato americano Cara Nenhuma antes da abril Nenhuma Nenhuma Sempre mudava alguma coisinha Ou era um pouquinho mais alto Aqui Mesmo os fantasmas E os mandrakes Eles começavam Eles eram um pouco mais largos E um pouco mais altos Depois quando eles ficaram Quase o formato americano Ainda assim não era Era um pouquinho mais largo Um pouquinho mais alto Que o americano Exato Eu acho que em tempos idos As editoras tentavam Aproveitar melhor Essa questão do papel Saca E abril Em algum momento Ela institucionalizou Vai ser formato americano Vai ser igual ao americano E a senhora tinha feito Antes com as minisséries de luxo Exato Mas foi nesse momento Saca Começou com minisséries de luxo Depois começou a sair A IMA de inteira Foi lançada assim A IMA de inteira Aí você pensa Sei lá Conan Hay Star Trek Batman Monstro Pântano Grow Uma pá de coisa E acho que aí pegou Você já tinha Watchmen em formato americano Você tinha o Cabral das Trevas Você tinha umas coisas Fenomenais Só faltavam realmente As mensaisinhas Batman, Superman Homem-Aranha X-Men Essas ainda eram Formatinho E eu acho que isso daí Ficou gravado Na cabeça do público De algum modo Não queremos formato americano De alguma maneira Isso acabou se transferindo Para a Panini Depois Eles começaram nesse formato grande E depois acabaram cedendo E falaram assim Olha, vamos fazer formato americano mesmo Eu estou supondo Talvez não seja Talvez não seja Exatamente isso Mas aí eles resolveram Reduzir Essa obra O Brininho está com tudo aí na mão Estou com o Batman A gente já mostrou a trajetória Através de Batman Mostrou a trajetória do Batman Mas antes deixa eu pegar o da Aranha Porque é os da Marvel Que eu... Vem o começo E aí a gente compara preços Tá Então trouxemos aqui O Marvel Millenium Número 1 Que era Marvel Millenium Ultimate Marvel Esse daí do seu Ultimate Exato Tem 1 e tem o 2 aqui Deixa eu ver Ah tá Já formato grande Aí tem o Homem-Aranha Trouxemos a 1, a 2 e a 3 Aham Mesmo formato Formato maior que o americano Isso aqui galera Pera aí Deixa eu comparar com o formato Americano Vou pegar essa revista aqui Pra vocês terem uma noção Olha como ela é diferente Pera aí Batei aqui Tá vendo ó Olha maior alto Um dedo mais largo Pra cima E quase 2 pro lado Era bem maior mesmo Trouxemos aqui também O X-Men Extra X-Men Extra É curioso porque ela muda muito Ao longo dos anos da Panini É Ela é bem legal de mostrar Essa trajetória Então tem o 2 e o 19 aqui Já vou me explicar isso Olha então você tá vendo galera A Panini foi pra um formato maior E custando 6,90 Saiu Baixou de 9,90 Que era da Abril Para 6,90 O Homem-Aranha Deixa eu ver o preço da Marvel Millennium Todas elas Caraca Mais barato ainda A Marvel Millennium Homem-Aranha 4,50 Olha Aí ó Foi pra média Que era os formatinhos Mas acho que era menos páginas Era menos páginas Era uma revista mais fina Provavelmente porque Era mix Tinha Homem-Aranha Ultimate E X-Men Ultimate Na mesma revista Devia ser uma história de cada né Enquanto que aqui A Homem-Aranha Tinha um pouco mais de páginas Outra curiosidade Bruninho É que a primeira Tanto do X-Men Quanto do Homem-Aranha Marvel Millennium E também as outras saíram Foi a X-Men normal E a Marvel 2000 Né? 2001 É verdade Eles continuaram a tradição da Abril De fazer Marvel 1997 98, 99 E aí foi isso Tinha Paladinos Marvel também Paladinos Marvel É verdade Paladinos Marvel Bom, todas elas A primeira edição Tem uma capa Que não é uma capa cartonada Não Papel coché de alta gramatura Isso aqui Agora da 2 em diante Passou a ter Mas O preço não mudou Ah Então aqui ó X-Men Extra Custava R$6,90 Número 1 E o 2 também Legal mostrar isso também Nessa época O papel de miolo Papel LWC Que era Uma coisa acho que É herdada já do prêmio Do prêmio Papel LWC Isso aqui não é papel jornal Vai involuir Para papel jornal Daqui a pouco Até o Alexandre falou Papel LWC Que nada mais é Do que o coché De baixíssima gramatura Mas é um papel muito bom Para a revista mensal Olha aí Legal Então primeiro a capa molinha Esse na verdade Esse papel de capa aqui A Panini depois viria usar Mais pra frente Muito Direto Muitos anos Esse papelzinho Coché De alta gramatura Aqui pra capa E elas se mantiveram Bruninho Nesse formato E nesse papel Com a capa cartonada Até a edição 19 Tá Então no 2 começou O capa cartão E foi até o 19 Todas elas Todas elas Todas as revistas mensais Da Marvel Só que o preço Na 19 Já estava 7,50 Ah tá De 6,90 Para 7,50 Exatamente No meio do caminho A Panini A Panini conseguiu os direitos Como era bem mais poluída Do que a dos dias de hoje Com preço Com tudo Com tudo Com a data Olha aqui galera Eles se replicavam com tudo Eu acho mais interessante a forma como é feito hoje Você vê apenas a arte da capa Sem os letterings Só que aí Bruninho Ela chegou a Batman A 6,90 Olha o preço da edição 2 Preço da edição 2 Já pula pra 7,50 Já foi pra 7,50 Então já foi no momento Que teve o primeiro reajuste De preços da Panini Provavelmente 6,90 Foi um preço Para chamar mais atenção Da galera Eu lembro que Quer ver essa Batman aqui Vamos pegar a data Novembro de 2002 A última do Batman Da Abril Foi a número 5 Depois do formato premium Que eles voltaram Formato americano Formatinho Uma tentativa de trazer a galera de volta Nossa E foi só até a número 5 Em abril de 2002 Foi um desastre Bruninho Teve Batman Bat Squad Superman Acho que eram melhores do mundo Eram 5 revistas 5 revistas Que eles regrediram o formatinho Durou pouquíssimo tempo Abril de 2002 Acabou Ficamos Maio, junho, julho, agosto Setembro, outubro 5, 6 meses aí Sem Batman E aí em novembro A Panini pegou E veio já com um precinho de 6,90 Depois 7,50 Cabe dizer que nesse formato Eles lançaram mensais E também lançaram vários especiais Lançaram minisséries Ó, é que eu trouxe uma Inclusive, ó Essa minissérie é muito boa Ela nunca saiu de novo no Brasil Pela Panini Do Kevin Smith Saiu pela Pela Igomó, se não me engano O Espírito da Flecha Do Kevin Smith Origem do Wolverine Saiu nesse formato É verdade A primeira vez que Wolverine Origem saiu A minha tá inteira Num único pacotinho Mas são 8 volumes Custando 6,50 Na verdade a minissérie é 1 de 5 Mas depois o volume 6, 7, 8 Traz um pouquinho mais da fase Do Kevin Smith Então era um formato Que realmente não se limitava Às mensais Ia também para as minisséries E para os especiais Aí o que aconteceu? Na edição 19 da Marvel Foi a última Em formato grande E a edição 8 da DC Foi a última Em formato grande Todas elas sofreram A primeira involução A primeira involução Que foi para o formato americano Aí sim Voltamos para o formato americano E quanto foi o preço? O preço foi para 6 reais 6 reais Número 9 6 reais E papel coché ainda Tá? Papel Coché não O LWC Que é o coché De baixa temperatura Como eu falei E a capa Não era cartão Era a capinha Coché Que ficou aqui Por ano Vocês vão ver 9,52 Renascimento Tudo com esse mesmo Papel de capa Que eu gostava muito Acho um excelente papel de capa Então ele curioso Foi na 9 da DC E na 20 da Marvel Que teve esse negócio Esse encolhimento Aí olha que loucura Na Batman Eu trouxe aqui a Batman 9 A primeira Em formato americano Tá até aqui Agora em formato americano A DC foi esperta No caso do Batman Que era o começo da fase Do silêncio Jim Lee desenhando Jim Lee era famoso Entre a garotada Venha o leitor É A sensacional estreia De Jim Lee Que é a silêncio Do Jeff Loeb Com ele Então aqui Um monte de gente Começou a comprar de novo Aí beleza Aqui ó A fase silêncio Acaba na número 20 E ela veio Por ser comemorativa Veio com Capa pôster Tripla Especial Então o Panini Já começou a fazer Uns negocinhos Diferentes também Olha que legal Cara Tá vendo ó Capa pôster Tripla Tá vendo só Só que essa daqui Mais uma involução Papel Jornal Galera O número 20 Já veio com papel Jornal Galera Eu marquei toca Lá em casa Eu peguei O começo da fase de Inílio Final Mas eu não sei Aí pessoal Me ajuda nos comentários Em que momento Que foi o papel jornal Se na 20 mesmo Ou se antes Se aconteceu antes Onde que entrou O papel jornal No caso de Batman O preço Aqui era 6 reais Aqui 6 e 50 Apesar do papel jornal 50 centavos Mais caro A inflação no Brasil Nunca deu sossego Para ninguém Aqui galera Do papel jornal Nunca mais voltou Exceto Tempos muito recentes Que nós passamos A mensal de novo Para a cocheira Passamos anos aí Com esse papel vagabundo Exatamente Nós vamos ver a trajetória aí E esse papel vagabundo Dava vários problemas Bruninho Por exemplo Principalmente em quadrinhos Esse papel aqui Esse é o vagabundo O papel jornal Principalmente em quadrinhos De super herói Às vezes você pega Sei lá A Batwoman A Batwoman Nos recordatórios dela Era preto e vermelho Esse papel fica uma porcaria Para você identificar Os recordatórios Pode crer A impressão Às vezes Sambava toda Você não conseguia ler Era ruim E a gente padeceu disso Durante anos Durante muito tempo E aqui ainda era Quando vinha mostrando Qual a edição do mix Ainda mantinha o logotipo E tudo mais Olha Você tem uma ideia Comics Code Authority Até isso Ainda era reproduzido Aqui Cara Porque a DC Só abandonou Comics Code Authority Em 2011 Eu acho Então ainda era Reproduzido assim Antes de a gente seguir O Batman Porque a gente trouxe Várias revistas do Batman Para vocês verem comparativo Cabe a gente falar De uma outra involução Que teve de mensais Ao longo do tempo Porque quando o Batman acabou Essa fase do Batman Durou até a edição 114 galera O fim de uma era Começou em 2002 Terminou em 2012 10 anos depois Só que ao longo desses 10 anos A Panini testou Um outro formato Pois é Um formato menor Que o formato americano Não chegava a ser um formatinho Mas era um formato intermediário Que é o mesmo que ela usa hoje Para séries Marvel Team DC Team É o mesmo? É o mesmo É Ah eu não sei Porque eu não compro essas Mas olha só A Panini publicou várias coisas Neste formatinho Compara com a americana Bruninho Comparando aqui Para vocês verem galera Também Diferença de um dedo para cima E de Quase dois dedos para o lado Então eles lançaram Revistas mensais No caso aqui Justiceiro e Electra Olha só Eu não me lembrava Que Justiceiro e Electra Era nesse formatinho aqui Marvel Knights Também Olha aí Brou só 6 edições Nossa só 6 Hulk e Demolidor Olha Alguma dessas depois Migrou para o formato americano Hulk e Demolidor Justiceiro e Electra E Quarteto Fantástico E Capitão Marvel Todas migraram Depois do formato americano Exato Na verdade Tinha também as revistas trimestrais Que era o Marvel Apresenta E ele também migrou Também migrou Aliás o Marvel Apresenta Já que você está nela Vamos mostrar aqui Eu trouxe Eu também tenho essa série Olha só a diferença de formato Então começou com o formatinho Marvel Apresenta Depois ela foi Para o formato americano Lombada Canoa Tá Sempre trazendo séries E sagas fechadas A Marvel Apresenta E lá na reta final De Marvel Apresenta Ela foi para o formato americano Lombada Quadrada Já com muito mais páginas Aí a série foi extinguida Depois disso Então variações de formato Dentro de uma mesma série Sim E além das mensais Também tiveram algumas minisséries Tipo o Marvel Manga Vest Acho que foram 10 edições Isso é muito ruim Você só tem porque você tem tudo O Alê tem tudo da Abril e tudo da Bonini Bom, da Abril você não tem tudo mais É, os prêmios eu me desfiz já Por que você se desfez Justo dos prêmios? Porque eu não gostava das fases Por causa desse ranço mesmo da época Mas eu me arrependi, viu? Você se arrependeu? Um dia eu vou comprar de novo E tinha fase até que boa Muito verme, né? Muito bem Você se fez como? Bicebo, o que você fez? Ah, eu vendi acho que num leilão de quadrinhos Ou uma coisa assim Ah, eu lembro quando você fez esses leilão, cara Você vendou umas par de coisas Pois é, coisa repetida que eu tinha Coisa importada, enfim Nossa, bom, paciência, né? Erros de colecionador, quem nunca Não venda seus quadrinhos Você vai se arrepender Você vai Eu já contei aqui Que eu vendi meus fantasmas Comprei de novo Vendi, comprei de novo Vendi e estou comprando de novo agora Que vez Respect your man Respect your man Agora vai lançar a Spectre Bem em Bangalo, Brasil E não tem a saga Vou fazer papel jornal Porque é a saga antiga Eu tinha médio completo Vendi tudo também Nossa, arrependi tudo, né? Arrependi tudo Eu vendi minha coleção inteira Vendi cerca de 300 e poucos gibis E me arrependi amargamente também Não tenho mais nada Porra, eu tinha Os da Conrad Eu tinha o Dragon Ball Que eles lançaram completo Eu tinha o Você vendeu isso? Cavaleiro Zodial completo Você vendeu isso? Vendi tudo Cristo, pai Nossa Nossa, mano Eu vendi a minha em 2003 E adivinha só Em 2006 Três anos depois Voltei a colecionar de novo Durei três anos Só longe E me arrependi Não venda seus quadrinhos Acumule Não venda Só venda realmente Aquilo que você não gostar Mas vender coleção inteira Não costa isso, galera Então, nesse formato Eles lançaram Minissérie do Noturno Teve uma Domem de Gelo Essa eu não tenho Eu tenho a Domem de Gelo Só, cara Queria ter pra completar Deadpool Dez edições Isso foi até republicado Recentemente No Deadpool Clássicos Saiu aquela Emergência Serviço da Vida Que é uma história Sobre os bombeiros Lutando no 11 de Setembro Que é uma homenagem Que a Marvel fez Para os verdadeiros heróis Do 11 de Setembro Enfim Saiu várias coisinhas Nesse tamanho Só que é um saco, né? Porque, por exemplo Jusseira Electra Do 1 até o 6 Está aqui Do 7 em diante Fica formato americano É saco pra guardar, cara É saco Ainda mais pra quem tem toque Pra quem tem toque É uma coisa X-Men Extra Que você mostrou Começa com papel de capa Fala 2 já é outro Porra, cara Esse formato Cabe dizer que Só voltou agora Nos encadernadões Marvel Team E DC Team Eu acho Acho que tem a DC Team E a DC Kids Voltou só agora Isso daqui Ficou um tempo lá fora Me parece, Bruninho Que é justamente Uma tentativa De lançar um produto Com uma economia De qualquer papel melhor Que vai ser um pouquinho Mais acessível Com personagens que Servem de porta de entrada E talvez não fossem Tão vendáveis Quarteto Fantástico E Capitão Marvel Ah, você fala nessa época Nessa época Ah, tá Achei que você está falando Do retorno a isso hoje É, então me parece Que não vamos lançar Em forma americana Vamos lançar esse formato menor E ver no que dá Entendi Faz certo sentido Digamos assim Faz, faz certo sentido mesmo Hoje eles fazem isso Mas só em lombada quadrada Não tem a lombadinha canoa Como era na época, né Bom, aí seguindo Vocês veem Eu estava no Batman, né O Batman foi até o 114 Somente o 114 Que foi com lombada quadrada Porque era uma edição especial O fim de uma era Veio com muito mais páginas Total Aqui se encerrou o Batman Claro Mas só essa primeira série Porque estava começando a sair Os novos 52, né Fazia essa que aí O Pipoca e Rankin já existia Fizemos programas na época Você já trabalhava? Eu editei ela praticamente inteira Ah, essa daqui já tem seu nome, Alexandre? Essa primeira ainda não É, não tem mesmo Mas você era o que nessa época aqui lá? Eu estava chegando lá, né Ah, você estava começando Como editor assistente nessa época O Batman Eu acho que eu peguei A partir do número 3 ou 4, Bruninho Ah, tá Deixa eu ver Isso aqui é junho de 2012 Junho de 2012 Eu editei em 2011 E aí como assistente Aí eu fiz o Desafiador Eu fiz o Sargento Rock Eu fiz outras coisinhas Outras mensais menores, né Aí depois se assumiu o Batman Essa daqui, ó Ela custava Ela reduziu o preço também Foi pra 6 Voltou pra 6,50 E ainda Papel Jornal Papel Jornal ficou, ó Desde aquele Batman 20 Até muito tempo Ficou o tal do Papel Jornal Essa saga aqui 9,52 Durou Coincidentemente no Brasil 52 edições Coincidentemente não, né É, no Brasil De propósito Eles forçaram a barra até Pra conseguir Embrajar 52, né Faz aquela edição lá Ter 140 páginas Foi isso Porque lá fora Ela acabou na 52 Lá fora foi adiante Mas no Brasil Foi isso mesmo, cara Mas legal Legal, pô Ficou certinho Número cabalístico E tudo É, olha que legal Aqui no meio da revista Da trajetória dela Teve essa saga Vilania Eterna Que a Panini fez Algumas capas Com acabamento Metalizado Então a Abril Também fazia muito isso Né, essas coisas De capas especiais E tal A Abril chegou a fazer Umas capas Metalizadas Tridimensionais Até com relevo E isso A Panini fez também Uma com capa de acetato Foi naquela Saia Convergência Mensais do Batman Tiveram isso também Aí galera Foi até Como a gente falou O número 52 Aí começou a fase Batman Renascimento A Batman Renascimento Olha só Diminuiu a quantidade De páginas Ela ficou mais fina Mas ela subiu de preço Ela foi pra 7,50 E Pessoal Já não era mais Papel Jornal Papel LWC de novo Papel LWC Aqui acho que só tinham Duas histórias Dentro do mix Da revista mensal E aí fica aquela questão Ah, mas a revista Ficou um pouquinho mais cara Mesmo com menos páginas Com a letra OCA2 Aqui também E tal Mas cara No final das contas Esse papel vai valorizar Porque você vai ver As cores Como elas devem ser Não vai ter choque Lá na hora de ler as letras Não vai ter risco De as letras Ficarem baralhadas Eu acho que vale a pena Eu também acho Tanto que a Panini Fez um teste Sobre isso Uma vez A Panini lançou a revista O Espetacular Homem-Aranha Quando Eu devia ter trazido ela aqui Mas eu não peguei na minha coleção Na época que o Peter Parker Tava voltando a ser Homem-Aranha Depois da fase Homem-Aranha Superior E ela lançou Duas versões Eu lembro disso Edição Espetacular E edição Amigão da Vizinhança Amigão da Vizinhança Papel Jornal Espetacular Papel LWC Sendo que a edição Espetacular Era um real mais cara Pra eles fazerem o teste Qual venderia mais Qual o público aceitaria mais Claro Mesmo um real mais cara A de LWC Total Vendeu mais Na época eu trabalhava na Panini também A gente recebia o reparte A gente ganhava as duas Eu nem guardei as outras Amigão da Vizinhança Eu já me desfiz Eu vendia Minha Amigão da Vizinhança Sem se arrepender Sem me arrepender Porque eu tenho tudo Na edição Espetacular Que é a melhor edição Eu nem migrei Tempos encadernado capa dura Porque a revista já tem papel bom Pra que eu vou migrar Pra encadernado capa dura Essa é a fase nova Marvel Ela saiu toda encadernada Eu não migrei pra ela Então eu acho que foi uma decisão acertada Até aqui estamos ok Daqui a pouco vem uma decisão Que foi muito polêmica Vocês vão ver né Então o Ale trouxe a Batman 1 e 2 aqui E a nível de curiosidade Eu trouxe também a Batman 1 Mas vocês podem ver Capa alternativa Nessa época mais ou menos aqui do Renascimento E da nova Marvel A Panini começou Essa mania que dura até hoje De fazer capas alternativas Igual nos Estados Unidos né Quando eu trabalhava na Panini A gente ganhava as duas Eu guardo todas até hoje Eu não me risso Algumas eu até guardei Algumas Outras eu desfiz Outras eu desfiz Hoje quando sai na banca Claro Eu não compro as duas Eu escolho uma pra comprar Mas quando eu ganhava Eu tenho tudo guardado lá em casa As capas Edições alternativas A nova 52 também teve isso Bastante revista Teve isso daí Beleza Papel cocheio de capa Igual lá Quando começou com Batman Silêncio Papel LWC interno Beleza Estamos na fase Renascimento do Batman Foi até o número 25 Nesse formato Do 25 pro 26 Tivemos uma outra mudança Que foi quando o Batman Passou a se chamar Copra No Brasil Não esperava por essa Antes de seguirmos Vale dizer que agora o Pipoca Também tem o seu formato Mensal Só que você não sai mensalmente Não Só isso Mas nós temos o nosso capa cartão Cara Papel não é LWC não Papel Papel cocheio mesmo Já é uma gravatura Acima O primeiro quadrinho Capa cartão Do Pipoca E Nankin É uma série Espetacular A melhor série É verdade isso que eu vou dizer A melhor série de super heróis Em publicação Nos Estados Unidos Pela Ima de Comics Copra Do Michel Fif Olha só que legal Lançados ao mesmo tempo Número 1 E o número 2 Aqui no Brasil Número 1 e número 2 Alexandre Da hora demais De cara De cara Chegou aqui Alexandre Você já está com o celular Na sua casa? Peguei hoje o meu 160 e poucas páginas Cada volume Ao preço de R$ 49,90 É o mesmo formato Por exemplo Que a editora intrínseca Tem feito seus quadrinhos Da Ima de aqui no Brasil E a própria Panini Também tem feito muitos formatos Como nós vamos mostrar daqui a pouco Muitos personagens Saíram do formato mensal E foram para o formato Encadernado Capa cartão Lombada quadrada Em bancas de jornal Um formato muito legal Para quadrinhos de super herói O próprio Michel Fif Fazia questão De que saísse assim Da mesma forma Como sai lá na Ima de E está um espetáculo Alexandre É bom demais Bruninha É a chance de vocês De terem o trabalho Editorial Do Pipoca e Nankin Aquele capricho gráfico De letreiramento Tradução Revisão Retoques Tudo certinho A um preço Extremamente acessível Se você é uma Esquadrão Suicida Justiceiro Vigilante Esse quadrinho é para você Doutor Estranho Doutor Estranho D.I. Joe E tudo isso D.I. Joe Pode crer Esse quadrinho é para você Copra volume 1 e 2 Ano que vem Nós vamos trazer mais volumes Porque a série está no momento No volume 5 Talvez aí acabe no volume 6 Ou então vamos ver Até onde o Michel Fif Vai Enquanto ele for fazendo Nós vamos aqui Acompanhando Nós vamos aqui Acompanhando o cara Link você vai encontrar Na descrição Galera O Juninho Voltando para o Batman O que aconteceu Foi que o formato Se manteve Sim Mas de repente A Panini resolveu Recuperar a capa cartonada A capa cartonada Lá no início Todo mundo achou No primeiro momento Que era só uma edição Comemorativa Exatamente Porque era o casamento Do Batman E tal Blá 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 Então vamos fazer Uma coisa legal Bacana Só que não cara A capa cartonada Vem e ficou Ela ficou O volume 27 Continuou O volume 27 Não teve uma regressão Nesse caso aqui do Batman Ou não? Não cara Acho que ficou Ficou né Bom De todo modo Olha aqui ó A edição 45 do Batman Foi a que concluiu A fase Tom King Inclusive foi onde eu parei De comprar a mensal do Batman Eu continuo comprando É Eu parei aqui Mas o fato é que A capinha cartão Nas mensais Veio para ficar E com ela Veio também Em precinho Em precinho Diferente 9,90 Ah Quer ver ó Ela começou aqui Como nós falamos A 7,50 Foi para 9,90 E não foi só a Batman não Teve revista mensal Que começou nesse formato Por exemplo a Venom Venom número 1 Aqui na minha mão Já no formato Tapa cartão O papel do miolo Também teve um acréscimo Ele subiu para o coxê Saiu do LWC E foi para o coxê Assim como o nosso Copra É impresso em coxê As revistas mensais Passaram a ser impressas Em coxê também E aqui o Venom Isso aqui é de 2019 Aliás de quando que é A Batman 26 Vamos ver quando começou 2019 É o mesmo mês inclusive Maio de 2019 Foi esse momento aí Foi esse momento mesmo E olha que interessante né A capa cartão do Batman Tem acabamento brilhante Vocês podem ver a luz Refletindo aqui A do Venom não É fosco Acabamento fosco Então tinha essa variaçãozinha né Lisa Sem verniz Nem nada né Papel muito bom Subiu para 9,90 Na época que aconteceu Isso foi uma polêmica Nessa ocasião Já existiam vários grupos De quadrinhos de Whatsapp De Facebook etc E a galera toda Se manifestou a respeito nisso Porque todo mundo Tinha na cabeça Que o formato mensal Tinha que ser o mais acessível Possível para todo mundo É E que fazendo isso A polêmica estava Elitizando as mensais né Gourmetizando as mensais Me recordo de muita gente Reclamando disso na época Muita gente E esse processo De gourmetização Pessoal a gente não está fazendo Nenhum juízo de valor Tá Não é crítica A gente está constatando um fato Esse processo Não parou Ele continuou E ele sofreu uma extensão Sofreu uma extensão O que aconteceu depois disso As revistas mensais hoje Elas são praticamente O que eram encadenados especiazinhos Há uns 4 anos 3 anos atrás Olha aqui ó Isso aconteceu no Batman Depois da edição Que terminava a fase do Tom King Batman 46 Capa com papel cartão Papel interno O mesmo cocher Só que dessa vez Lombada quadrada E verniz localizado Verniz localizado Verniz localizado no personagem Nos logotipos Em todos os dizeres da capa Vernizão localizado O preço A galera chiou na época Do 9,90 O preço aqui galera 20 Meu Deus 20,90 Dobrou de repente Mano Olha aí galera Daqui a pouco nós vamos puxar uma discussão De como que a gente deve encarar O mercado de quadrinhos hoje Porque muita gente reclamou Mas eu confesso que Depois de muito pensar a respeito disso Eu entendo o que a Panini está fazendo E por que que ela está fazendo Afinal de contas Ela fez um teste de mercado Lá atrás com a Minha Aranha Se sobressaiu De papel cocher Então papelzinho cocher Deia fazer parte logo De várias revistas As demais não passaram a ter opções Papel jornal e cocher Ela ficou só no Cocher não Não é LWC Ficou só no LWC E aí ela foi evoluindo LWC pra cocher Capa cocher pra capa cartão Tudo subia um patamar E foi fazendo isso Olha o Venom Venom aconteceu a mesma coisa O Venom 22 Aqui na minha mão Ela saiu daquele formato De capa cartão Com a Lombada Canoa Para capa cartão Com a Lombada Quadrada também Se você for na banca hoje Só vai ter isso Tem outras aqui né Veram também 20 e 90 Aqui ó Vingadores Mesma coisa Essa é a mais recente Inclusive da época Da nossa gravação Vingadores 27 Essa edição de maio de 2021 Você trouxe o Quarteto Fantástico 7? Quarteto Fantástico 7 Eu trouxe aqui Bruninho Por que que eu trouxe o Quarteto? Eu trouxe algumas Que também fazem parte Dessa coleçãozinha Inclusive o Quarteto 1 Aí ó Por que que é isso aqui A gente trouxe? Porque aqui é uma mensal Aqui não Aqui é um mix Aqui não Essa regularidade não é mensal Acho que é trimestral Quadrimestral Não sei Mas elas são praticamente Idênticas Então a mensal Se transformou no encadernado Exatamente Encadernado com mix dentro Quanto custava o Quarteto 1? Custa 20 e 90 20 e 90 Agora ela tá 22 e 90 Só que detalhe Mudou de formato também Porque quando começou o Quarteto 1 Ó Normal Capa fosca Agora Essa edição Verniz localizado Nos personagens Logotipo Tudo Subiu 2 real Agora que interessante Essa Quarteto Fantástico aqui Ela tem um ancestral Que foram essas revistinhas Que saíram aqui ó Que você vê que a lombada Não é exatamente igual A lombada tem Ah tem um personagemzinho Um personagemzinho menor do que essa É verdade Daqui saiu 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 Selvagem Wolverine Saiu Viúva Negra Saiu Soldado Invernal Eu trouxe aqui ó Justiceiro e Cavaleiro da Lua A edição 1 de cada Essas aqui são de 2015 2015 E elas custavam 19 e 90 É Não subiu tanto assim O preço desse formato Com a lombada quadrada Exatamente Né Desse formato novo Ó Eu trouxe a Viúva Negra também Ah tá Viúva Negra também nesse esquema Essa aqui também Essa 2016 Ó 22 e 90 Ó Não subiu tanto mesmo cara É o mesmo preço Do Quarteto Fantástico de hoje E nesse formato Bruninho Aí os fãs ficam malucos Porque você encontra por exemplo ó Coleçãozinha do Mortal Hulk Coleçãozinha do Thor Coleçãozinha do Quarteto Todas elas com o mesmo tipo de lombadinha Né Ah é Agora não é um personagem solto É um quadradinho com eles dentro Todas elas foscas Aham Mas aí de repente você pega A coleção do Demolidor A coleção do Justiceiro Que é o mesmo padrãozinho Só que Olha a diferença na capa Ela é brilhante A capa é brilhante É É coxê brilho Versus coxê fosco Por que determinados personagens Em coxê brilho E determinados em coxê fosco Vocês nos perguntam Não sabemos Não sabemos Não sabemos Atrapalha um pouquinho o padrão isso Se fosse tipo DC Brilhante Marvel Fosco Ainda você tinha Ah todos a DC Um jeito Todos da Marvel Outro jeito Não Aqui é tudo Marvel E tem uma diferenciação Dentro da própria Marvel Isso acontecia dentro de números Da mesma história Inclusive Flintstones volume 1 Fosco Volume 2 Brilhante Mesma revista Aconteceu isso também Eita Essa ideia de uma Não uma mensal Mas uma revista com uma periodicidade X E pode ser encarado com uma mensal também E sem mix né Sem mix Só o mesmo personagem dentro dela O Demolidor fez isso também ó Começou no 1 E foi no 21 E era Foi até o 21 Eram praticamente encadernadinhos Exatamente De uma mesma série saindo no Brasil Sem ser capa dura né Na DC Comics A ideia foi a mesma Só que tinha essa identidade visual aqui Da fase do Renascimento né Fase do Renascimento Os que não tinham mensal Começaram a ganhar esses especaizinhos digamos aqui Aliás Cabe dizer uma coisa Em Renascimento no caso da DC Nova Marvel do caso da Marvel Que começou-se essa fase da Panini De lançar encadernado sem ser mix Porque antes era tudo mix Por exemplo Revista Universo Marvel Revista Universo DC Revista A Sombra do Batman Revista A Teia do Aranha Revista Vingadores Heróis poderosos da Terra Mesmo uma revista como Wolverine por exemplo Às vezes trazia histórias de outros personagens Sim X-Men e X-Men Extra Depois os personagens que saiam em Sombra do Batman Passaram a sair E Universo DC Passaram a ter encadernado próprio Asa Noturna Série própria Exterminador Série própria Mesmo personagens que antes saiam nos mix da Liga da Justiça Como Flash Aquaman Arqueiro Verde Cadernados próprios E o que aconteceu Essas revistas começaram a vender mais também A gente trabalhava lá na época da Panini E a gente via o resultado disso né O pessoal sinalizava pra gente Que era melhor do que os mix E o público respondia bem também Porque o público falava assim É uma revista mix Tem histórias que eu não quero acompanhar E eu sou obrigado a tê-las Pra poder ler aquelas que eu quero A gente discutiu isso até no vídeo do Marvel Max né Isso A questão do mix Nós discutimos isso E aí quando a Panini fez isso O que que ela Ela botou no público Acostumou mal o público Então o cara tem acesso somente Aos personagens que ele gosta E aí eu acho que é isso Que a Panini agora Vem fazendo Com essas revistas mensais As mensais devem ter Parado de vender Bastante Em relação a esses encadernados E pra poder sustentar Como tem menos gente comprando Você tem que fazer o que? Você tem que subir o preço Pra que menos gente comprando Ainda dê retorno pra empresa Aí pra subir o preço Você tem que entregar algo em troca Então formato Lombada quadrada Papel cartão Aos pouquinho ela foi mudando né Basicamente é isso que tá acontecendo É isso que tá acontecendo cara Só título de curiosidade A gente trouxe aqui Alguns especiais do passado também Por exemplo O Homem Animal do Grant Morrison Que saiu aqui ó Numa coleçãozinha Depois continua Mesmo depois da fase Do Grant Morrison Continuou E a saga do Monsul Pântano Do Alan Moore O Homem Animal Tinha a capa catonada E um papelzinho bom LWC Já a saga do Monsul Pântano Saiu aqui E foi extremamente criticado Na época Porque saiu Papel Jornal Papel Jornal E a galera criticou hein mano Xingou E xingou Nossa A turma criticou A Panini não sabia o que dizer Pra dar a desculpa Do porquê Falaram até na época Porque as cores eram ideais Para Papel Jornal Não existe Logo na sequência Lançaram o Monsul Pântano De novo E inversou o colchê Essa mesma história Tá ligado né Que tem esse mesmo volume Só pra Papel Colchê Hoje em dia Você consegue acessar Eles lançaram depois Não sabia disso Igual o Hellblazer Origins Também saiu Papel Jornal Começou pro jornal E subiu pra Colchê Depois Aí a turma parou de reclamar Mas era mais acessível Antigamente né E agora Eles estão lançando Essa mesma fase Num baita De um ônibus É Que vai ter um programa próprio Futuramente Aqui no canal Que tá vindo Num capricho Que eu nunca vi A Panini fazer Antes desse jeito hein Ó Caixa Em capa dura Ó Formato Formato do nosso Mangá Guardiões do Louvre Isso daqui Hot Stamping Tal Texturinha na capa Você vê só né As coisas vão Evoluindo mesmo né Hoje o mercado aceita Esse tipo de coisa E aí agora Abrilinho Vale a pena Você trocar a coleção Sua Do Moço Pântano Que tá aqui Por esse ônibus Cada um vai dizer O seu né Vai dizer Papel jornal E tal Então Aqui tem as cores originais Pelo menos Pelo menos tem as cores originais E essa aqui São as cores novas né Que não são tão bonitas Quanto as originais Você vê como o mercado Tá dando voltas Isso Também eles tiveram Aquelas coleções Das bibliotecas Biblioteca não Coleção histórica Coleção histórica Marvel E novamente Fota de padrão né Olha o Drácula com brilho E o lobisomem sem brilho Não é possível Não consigo entender Também essa foto de padrão Não faz sentido pra mim Só Mas eu trouxe pra ilustrar Que quando a gente Trabalhava lá Isso aqui era algo De luxo De luxo entre aspas Obviamente não Era um capa dura E tal Mas ele vinha Numa caixinha É uma coleção Que era pra ser Uma coleção definitiva E isso basicamente É o mensal de hoje Basicamente é o mensal de hoje É verdade Esse é o ponto Que a gente tá querendo chegar Aqui Isso aqui é um valor Em 2017 Custava R$25,90 É bem caro Hoje custa R$20,90 Mas tem bem menos páginas Também né E aí mano Olha que loucura Vamos contar um caos Apesar o programa tá longo Bom Trajetória das mensais Da panina no Brasil 20 anos Vai ficar longo mesmo Mas eu vou contar um caos Isso aqui galera Isso aqui foi uma revolução Nas mensais Pra bem ou pra mal Revolução em termos de preço Subiu tudo Mudou formato Drástica mudança Correto Alexandre? Isso caberia por exemplo Por parte da empresa Pra puta Campanha de marketing Em cima Pra falar Olha Nossa Mesmo antes disso Quando foi pra isso Quando foi pro papel coche Saiu do LWC E foi o miolo pro coche E foi a capa pra cartão Já cabia um estradariaço também Uma baita de uma revolução Coisa que a Panini não fez Não fez Não comunicou pro público isso Não De uma maneira como deveria Não Não comunicou O público descobriu Em rede social Conversando entre si Assim O público descobriu Não teve nenhuma ação de marketing Mas antes disso Em 2010 A Panini fez uma ação de marketing Para revolucionar suas mensais Só que Enquanto essa Essa mudança de hoje Caberia um marketing Preparar os leitores e tal Essa daqui Não caberia Isso não mudou quase nada E na época fizeram Estardalhar a sociedade Hoje você tá agregando valor ao produto E na época Eles falaram que sim Não falavam Eles vendiam como A Panini vai revolucionar tudo Tudo vai mudar Eu lembro de sair matéria na época Do Omelete Em 2010 Eu trabalhava em Araraquara Eu morava aqui E eu vendo o Omelete Ela falou Nossa As mensais da Panini Vão mudar Todo mundo esperava Um puta De um regaço Não Não teve nada O que que eles fizeram Tiraram uma revista Uma história do mix Que antes as mensais Reduziram o número de páginas Traziam 4 histórias de mix E foram Passaram pra 3 Reduziram o número de páginas E reduziu o preço Em tipo 40, 50 centavos Não mudou mais nada Não mudou mais nada A curiosidade mais maluca É que ela ficou custando Quanto que tava Foi 6 e... De 6,90 pra 6,50 Trouxe as duas vezes 6,50 Que é basicamente O preço que ela começou Lá atrás Isso Basicamente não Era o preço Alexandre Vou pegar aqui 6,50 Batman 20 6,50 Pode crer Ó X-Men extra Que a gente mostrou Nesse programa 6,90 É O Batman O primeiro Batman Aqui em formato americano Batman 9 6 reais Ó Eu vou mostrar pra vocês Isso aqui No Wolverine Vejam Aqui ó Aqui tem tudo Eu separei certinho Wolverine número 1 Dezembro de 2004 6,50 Custava E vinha 4 revistas dentro 4 histórias 4 histórias dentro do mix Custava 6,50 É isso Era isso Era 6,50 Aí Ela foi pro Quando ela já chegou No 65 Eu tô com 65 aqui Ela tava custando 7,95 Com 4 histórias ainda Mas aí o preço Claro Inflação Preço Total Aqui Bom Como tá no saquinho Eu não consigo ver Que época que é Ah não Consigo sim É um mês antes dessa Então é abril de 2010 Tava custando 7,95 Aí veio a revolução Aí veio a revolução A revolução foi Tira uma história E passa E passa Custar 6,50 Eu lembro da época O balde de A minha filha Dos colaboradores Essa era a revolução? Você lembra disso? Era essa? Aí aqui Tava sendo assim ó Vinha sempre com um selinho Mais ação e aventura Em nova fase Apenas 6,50 76 páginas Olha aí ó Aqui o mesmo selo Do Lanterna Verde Aqui foi Eu até voltei a colecionar Lanterna Verde Eu comprei essa daqui Eu fui do 1 ao 5 Que era a fase da Guerra dos Anéis Parei Aí eu acabei voltando Então de certo modo O marketing acabou dando um resultado Mais ação e aventura E nova fase O mesmo selo aqui embaixo Aqui ó Na verdade o que a editora Tá fazendo A gente tá falando de 20 anos Lá trabalhando Ela tá sofrendo Todas aquelas intempéries Do mercado E ela vai tentando Se ajustar né Isso Nesse momento o mercado Tá sendo responsivo Então eu vou aumentar meus quadrinhos Eu vou entregar algo mais gometizado Eu vou entregar Uma capa cartonada Eu vou entregar Uma capa metalizada E no momento em que o mercado Deixa de ser responsivo O que eles fazem Eles vão cancelar o título Não Puta eu vou reduzir o papel Vou reduzir uma história Vou reduzir tal coisa Pro título se manter Então você observando essa trajetória Você vê que a empresa vai ao longo do período Tentando se adequar A nossa realidade brasileira Que é muito maluca Não é fácil né Não é fácil O Ex-Mainesta por exemplo Ele foi Mudou muito A gente falou no começo do programa né Vamos mostrar Ele foi o grandão Que a gente mostrou lá Começou no grandão né Ele virou o formato americano Depois ele foi precursor Em ter uma lombada quadrada Verdade Aí papel jornal ainda Normal Exato Mas aí diferente das outras Lombadas quadradas que a gente já viu Era uma lombada quadrada Só com papel jornal Papel jornal Basicamente eles tinham que acomodar Mais histórias do universo mutante A escolha foi Em vez de lançar uma nova revista Sei lá Os novos mutantes Eles aumentam o número de páginas Do X-Men extra Isso E dá conta disso Então novamente você vê Essa tentativa De se adequar A necessidade do mercado E aí você trouxe a 101 E a 102 Para mostrar isso né Eu trouxe a última Das X-Men extra E aí na sequência X-Men extra voltou aqui Já na fase Nova Marvel Tá vendo ó Foi a última época Em que Tinha essas revistas Lombada quadrada Com mix Depois foram Para os encadernados De personagem né E foi uma revolução Que foi meio esquisita mesmo né Eu dei o exemplo aí Do Wolverine Para vocês Mas eu vou dar um exemplo Aqui do Também da DC né Essa revista aqui Batman Superman Número 1 Olha de quanto que ela é 4 histórias também Ela é de julho de 2005 Aqui tinha Arqueiro Verde Mulher Maravilha E dois volumes de Batman Superman 6,90 mano Olha essa Liga da Justiça Aqui ó Já dão um salto aqui De 2005 para 2008 Mais de 2008 6,90 Um mixzinho também Com duas histórias da Liga Uma do Lanterna E uma LJA Arquivos Confidenciais 6,90 Aí a revolução Tira uma história E passa para 6,50 Realmente Realmente Não dá para entender Agora aqui não Enquanto que nessa fase aqui Cabia Um puta trabalho De marketing da editora Acabou não tendo né E aí a gente tem hoje Por exemplo né Aquela discussão Para encerrarmos o vídeo A discussão Mensais Deveriam ser o formato Mais acessível Para os leitores Sim ou não Eu vou te falar uma coisa Eu sou colecionador Eu acredito que a grande maioria Do público Que compre hoje Quadrinhos Compre para colecionar Eu acho que essa época De comprar Para ler e jogar fora Não existe mais Não existe mais Deve ser dificílimo Alguém que faz isso O cara que compra E joga fora Igual era nos anos 40 Anos 50 e tal Mesmo na época de abril Mesmo na época de abril Essa coleção do Batman Do Tom King Ou a do Venom Aqui do Tony Cates Se um dia sair Aliás o Tom King Está saindo agora em capítulo Está saindo Eu não vou comprar Eu também não comprei Para que comprar Se eu já tenho ela Em papel bom Ainda mais a do Venom Vamos pegar Essa aqui começou em LWC Vá lá Deve ter gente talvez Queira trocar o LWC Para um coche melhor Mas aqui o Venom Coche já é bom Já é coche de encadernado Capadura Esse coche aqui Hoje então Mais ainda Agora ainda é lombada quadrada Se um dia sai Venom Donny Cates Encadernado capadura Eu não troco Eu não troco Tem muito daquele preciosismo De tem que ficar bonito Na prateleira Tem que ser o capadura A lombada tem que bater E as vezes A gente perde de vista A coisa mais importante Que é o quadrinho Que é a história E se você tem um bom papel Se é um quadrinho Que foi publicado corretamente Não tem nada de errado Com ele Não há necessidade As vezes Eu não troco Essa história do Monstro Pântano Por exemplo Você tem um puta Num formato É a chance de você ver A arte dos caras Uma prancha enorme Como nunca saiu aqui Aí sai uma edição Com um puta monte de extra Também É válido Porque tem colecionador Que quer também Se está agregando Vale a pena Mas do contrário Cara É do contrário não Justamente Para eu comprar um Venom Encadernado Donny Cates Tinha que ter um monte de extra Um monte de coisa legal Assim Entrevista com os caras Para me chamar atenção Se for a mesma coisa Só história Isso aqui já é uma coisa De colecionador mesmo Tanto que a edição Está aqui Ah não Acho que nesse Eles não colocaram Edição de colecionador Eu acho que quando migrou Para essas assim Colocaram Colecionador Edição de colecionador Uma coisa assim Aí A gente hoje tem a ler Um formato que é realmente Para quem quer apenas ler E não quer guardar Hoje você não precisa ir na banca Comprar, ler E para não guardar Jogar fora Hoje você tem o digital Chama-se ebook Ebook E eu vi que a Panini Está lançando um monte de coisa Em ebook Inclusive recuperando Histórias antigas E colocando em ebook O leitor ocasional Que não coleciona E quer só ler Com fácil acesso Ebook Está resolvido Eu acho que esse é o futuro Alexandre Eu acho que aquele negócio De imprimir um papelzinho Meia boca Para jogar fora Vai acabar Quem quiser ter só acesso A histórias Num preço mais reduzido Vai para o formato digital O cara que está comprando Em banca de jornal Ele com certeza Vai querer guardar E ao longo de vários Testes de mercado A Panini percebeu Que o cara Além de querer guardar Ele quer guardar Uma coisa que dure Para a vida inteira Por isso que elas Vêm fazendo Cada vez mais Transformações Eu acho que é uma resposta A dois fatores Um, o colecionador Querer um negócio De mais qualidade Dois, temos cada vez Menos pessoas Comprando de bis Porque os leitores Ocasionais agora Tem como comprar As coisas em ebook Para ler Seja de biolivro Perfeito, concordo 100% com você Tem leitor que acha Que é sacanagem Da editora Que a editora Quer ferrar os leitores Nenhuma empresa Quer fazer isso, galera A empresa quer ganhar dinheiro Ela quer continuar no mercado E ela vai atuando De acordo com A resposta dos seus consumidores É assim com toda a empresa Não vai ser diferente Com a Panini, né? É que a Panini que se comunica Hoje em dia Ela tem se comunicado mais Mas ela tem um histórico De se comunicar muito pouco Com os leitores Ela deixa os leitores Ficar se derradiando Com teorias Do que ela quer e tal Em vez de vir e falar Não, galera Por causa disso Ao contrário da gente Aqui da editora do Pipoca Que comunica cada decisão Que comunica cada decisão Para vocês, né? Por que que Copra Saiu assim Você sabe no vídeo De lançamento do produto O porquê disso E tudo mais Isso é importante também, né? E a Panini vem fazendo isso agora Mas é uma trajetória De 20 anos De muitos testes, né, cara? Muitos testes Com certeza Essas histórias clássicas Lembra quando tinha Os maiores clássicos da Marvel Os maiores clássicos da DC Foram tentativas lá atrás Lá atrás Mais aí Biblioteca histórica Marvel Capadura Biblioteca clássica DC Capadura também Aí hoje Lendas do universo DC Coleção clássica Marvel Mas a gente pegou Essa fase do início até agora A gente tem o panorama todo A gente nem entrou Na questão dos Capaduras E só isso daria Outro programa É Porque você entender Todo o processo de Capadura Pô, esse processo começou Lá atrás Lá atrás Também Você Hoje o Capadura Faz parte da realidade De todo mundo aí As editoras foram pioneiras Lá atrás E corajosas A Panini foi No caso dos super-heróis Mas a pioneira em Capadura A Abril nunca lançou Um Capadura Que eu saiba De super-heróis Nunca Foi a Panini que começou É, exatamente Foi a Panini que começou Um dia a gente faz aqui Um quadro Só que aí não é papel jornal Eu tenho um Blueberry Da Abril Capadura Blueberry Mas super-herói Não tô lembrado de cabeça Eu acho que não tem Ajuda a gente nos comentários Quando a gente for falar Do Capadura Aí não vai poder ser No quadro papel jornal Porque Capadura Não sai papel jornal Aqui nós tivemos Várias mensais Com papel jornal Olha só que evolução bacana Né Formato grande Depois formato americano Com papel cocheiro Depois foi papel jornal Depois volta Com papel cocheiro E uma loucura Opa da quadrada Opa da canoa O que vocês acharam Desse programa galera Deixa o comentário Aí embaixo No caminho Pro comentário Dá um like Entra no link Pra adquirir O nosso Copa Nós vamos deixar Outros links legais Na descrição Pra vocês também De pré-vendas Por pó que estão rolando Se tiver Se tiver Na Amazon Esse monstro Do pântano Aqui Vou deixar Link pra vocês Também Beleza E deixa O seu joinha Pra gente voltar A fazer mais papel jornal Grande como esse E como o anterior Heróis da TV Adoro Eu gosto muito É um dos meus Quatro favoritos Aqui do canal É isso aí Tchau gente Tudo pessoal Falou